Pessoal, já cheguei na cidade de Conceição, já choveu bastante, gente, tá garoando ainda E aqui agora, novamente, cheguei, está tendo um toque das viges Vou lá gravar pra vocês, meu gente E aqui agora, novamente, cheguei, está tendo um toque das viges Vou lá gravar pra vocês Cadê a soma do Felipe? Qual é o teu nome artístico, mulher? Rapariga gorda! Tá na passarela? Ah, prefeito! Eu não sei algo não, viu? Maldem que você é todo molhado! Tentão na passarela! Rapariga gorda! Alô, galera! Pode, 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 pode Pode, agora você é minha maravilha E eu sou seu suplemento E agora na passarela? Joelminha! Vai lá, Joelminha! Eu sou seu suplemento E o seu lindo é que me leva E aí? Obrigado à justiça, contato de nada Agora só te consegue Trata, mulher maravilha Foge, mulher maravilha Foge, foge, mulher maravilha Foge, 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 foge Foge, foge, foge Você quer rir? Foge, foge, mulher maravilha Foge, foge, mulher maravilha Foge, foge, mulher maravilha Foge, foge, mulher maravilha Foge, foge, foge Foge, foge, foge Eu peço o pessoal da segurança Vocês tem... Venha colocar as mãos pra ela Venha colocar as mãos pra ela Vou pra você, entra pra mim, dá pra mim Liga a bacalhau da passarela, vai lá Cida Cadê a salva de Cida, bacalhau Só que passa, mas é ninguém Fica criticando sem nada, vai fazer É a Cida, bacalhau E só que passa o papo a temer Fica criticando sem nada, que tem coragem, mão em cima Fica criticando sem nada, que tem carrega, marca de madeira Pra cima, pra cima, pra cima, vambora Eu tenho essa madeira Eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho essa madeira Tá bom, eu tenho esse, eu tenho essa madeira Aí as mãos pra cima Joga a mãozinha pro outro, pro outro, pro outro, pro outro E agora, na passarela de um dos milha É que se o meu povo gostar de revolar Oi, Guiara, bora legal, tudo nós E a galera de Salvador O meu bloco, o papo, a joga a mão pra cima e vem No brinco que eu nem vou magra de bandeira Mas que nesse povo, eu sou a madeira Só que faz o L e as orãs Faz o L, faz o L, faz o L, faz o L Bora legal, sai do chão, galera É da centena do comando, que tá verde, só guarda aí É pra, sai, vai legal Brasil Vai, 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 vai André, se for ver o Zezinha Vamos dar o próximo agora Vai, 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 vai E a divina é de ouro, é madeira de eita Cadê a coroaela? Essa pena chegou pra você A divina é de ouro, é madeira de eita Na boca do pôs Bicha Neon Bicha Neon Beijo a dois Vivem de lá, dois Já com a minha sacada do Santo Guerreiro Vai abençoar, já com o bichão do riqueiro Até a galera que salva a dois É a bicha Neon Tá bom Chegando mais uma Como é o nome da senhora? Prazer Pedrita Pedrita Agora mexe, agora mexe Me mexe Reveixa, reveixa, dança Reveixa, reveixa bem Almeça e clube e mexe Assim eu mexo também Reveixa, reveixa, dança Reveixa, reveixa bem Almeça e clube e mexe Fazendo o bichão Não vou falar É o bichão Xania Faz o L 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 Ligão pra cima Ele é o seteiro do comando Música Jania Como é teu nome, hein? Eduarda Furacão Eduarda Furacão na passarela Prefeito, você aceita dois reais Um presente misterioso Mão na cabeça e rala 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 E meu bem Você tá querendo Agora você não fica melhor Gente, calma Você tá querendo Eu mexo com o seu agora Você não fica melhor E assim É a Jéssica Magra Mão na cabeça e rala 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 Chamada de avião Corpo de violão A maior obra-prima Mão na cabeça e rala Mão na cabeça e rala Mão na cabeça e rala Quem agora a senhora É a Negona do bairro Donte A nova empresária do bairro More Mão na cabeça e rala 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 E agora, ô, amigo, fica aqui de lado, não pode ficar andando nem. E agora nós temos a participação da bicha, ah não, da virgem mais famosa do Vale. Quem diz valda? A senhora quer falar alguma coisa? Gente, eu cheguei atrasado porque eu não tenho dinheiro pra pagar o mototáquio. Aí eu vim de pé correndo, peguei a chuva, meu samanque torou, eu peguei um chinelo do menino ali. Eu tô linda. E assim, prefeito, vou fechar um gatinho com cabelo branco. Mas, calma gente, olha, desculpa, eu não sabia que ela é casada, viu? Assim, perguntava se eu ficava com o homem casado, eu disse que não, eu fico e devolvo. Mas eu não fico não, mas fique tranquila, viu? E assim, eu vim de estilar porque eu estou precisando desse dinheiro pra eu comprar espetinho com cerveja. Eu não botei nem as unhas, que não deu tempo, porque a correria foi muito grande e eu tô linda batida. Como é? O caba corre daqui pra lá. Quem desvou a portarana? Ou seria boa? Toma, Sueli do Acarajé! Mulher Brasileira! Ela é estirida, viu? Foi Ken Gisvaldo da Pastorela. Quem é a próxima agora? Se apresenta. Vem Deusinha, a diabinha. Os amigos, tá te empurrado, os amigos, tá te empurrado. Sobem, eu solto. Se eu te botar pra barulho, mulher, se eu te catucar, faz barulho? Se eu te botar pra barulho, mulher, se eu te catucar, faz barulho? 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 Mais uma, se apresente. Meu nome é o B, mas pode me chamar de enfermeira do Pafimais É a enfermeira do Pafimais Ó gente, o pessoal que tá aqui ó, vamos afastar porque senão a gente vai conseguir fechar Vamos na façarela, Boca Rosa Foi Boca Rosa E a senhora, quem é? Belinha do TB Belinha do TB Chegou mais uma, vem pra cá Quem é a senhora? Caroline Então na façarela, Caroline Cadê a música pra Caroline? Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito amor Tá bom, Caroline? Vai pra cá Ó, tem que ficar aqui na ordem A gente vai formar uma fila aqui no meio daqui a pouco E quem tiver mais gritos e aplausos é que vai ser o vencedor Vamos lá Quem é o próximo? Tá terminando, né? Se apresenta, senhora Meu nome é Paula Dejane Paula Dejane Pronto, pronto, pronto Bem, agora atenção Vamos fazer agora a escolha Não tem como vir mais pra cá não, esse microfone Vem não, né? Então atenção Eu peço que venha aqui na ordem Eu peço que venha aqui na ordem Na ordem que foi na apresentação Palmas pra Ronaldo Cadê os gritos pra Ronaldo? É o Ronaldo Vai pra lá, Ronaldo Vocês é que vão escolher a plateia Quem tiver? Samuel, a palavra final é sua De Ingrid e de Samia É quem receber mais gritos e palmas Vem agora o John O segundo que desfilou Na passada do John Cadê as palmas do John? Cadê os gritos pro John? Fica lá ao lado O segundo Filipona Cadê as palmas pra Filipona? Vai pra lá, Filipona Agora Rapariga Gorda Palmas pra Rapariga Gorda Vai lá, vem na ordem Rapariga Gorda Eu preciso saber como é quando Joelma Palmas pra Joelma Vai Joelma Não bota a música agora não Cadê as palmas pra Joelma? O nome da próxima Via Canute Colute É Ó Quando não tiver muita palma A gente já vai Desclassificando, certo? Então palma para a Canute É isso? Vem pra cá Ela já tá classificada Ela tem muita palma E a A A A A rapariga A rapariga E a E a Ronaldo Ronaldo Estão classificada aqui pra outra etapa Como é o seu nome? Diga Não, diga aqui Gene Meu nome É Gene Cless Lene Gene Cless Lene Não É, não tiveram muita palma Mas eles podem ficar lá Eles ficam lá Vamos lá O próximo Faça aí as virgens Como é seu nome? Vem pra cá Quem for vim Já vem pra cá Aqui ó Que eu pergunto o nome Palma para essa virgem Dá uma reboladinha aí Vai Ela tá mais quadrada Que tudo no mundo Vai pra lá Não, pera aí Ô, ô Juninho Por favor Ajuda aqui Vocês já Já participaram Quem é o próximo aí Vem cá Vem aqui Palmas Gritos Desclassificado Vem aqui Tente ficar de lado Quem é o próximo aí Vem pra cá O próximo Vem Quem quis valda Palma pra quem quis valda Cadê os gritos Pra quem quis valda É, foi mais ou menos Fica aqui O próximo Quem é o próximo O nome Zé Finha na passada Cadê as palmas pra Zé Finha Vai Zé Finha Fica aqui Foi bonzinho também Como é o nome E agora Palmas pra Negona Do Betray Vem pra cá Essa aqui Tá super classificada Vamos à próxima Como é o nome da próxima Não, diga só um nome Um nome Rainara Cadê as palmas pra Rainara Os gritos Os gritos pra Rainara Não, não Fica ali Não, tá desclassificado Agora Não sei o que Neon, né A Virgem Neon Cadê? Não Você nem esperou Dar um Como é o teu apelido Vou dizer aqui Palmas pra Bicha Neon Grito pra Bicha Neon Tá fraco A próxima Como é o nome da senhora? Palmas pra Eduardo Furacão Vem pra cá Eduardo Furacão Já tem aqui Os mais votados Eduardo Furacão E a preta Cadê a negra do A negra do Borel Número 3 E o menino aqui Começou Bia Colucci Esses aqui estão os primeiros Mas Quem é a outra aí? Palmas pra Tarita Popozuda Bota uma musiquinha pra ela Foi fraco, viu Popozuda Fica aqui de lado Essa aí Jéssica Magra Jéssica Magra Cadê as palmas pra Jéssica Magra? E quando eu te pago Só não se apaixona Porque nós não amamos não Tô jogando essa xeraca Por mal Acabem Olha aqui Não, tô desclassificadas Vamos lá A próxima Quem é a próxima? Estefane Meneghel Estefane Meneghel Palma pra Estefane Meneghel Pergunta a música Para ele botar música Para ele botar música Para ele botar música E a enfermeira do PAF é a enfermeira do PAF mais. Eu peço insegurança, tem mesmo um rapaz aqui, ele não tá participando. Vem, a do PAF mais fica aqui também. Pelo menos as três primeiras mais votadas estão aqui. Agora é Pedrita! Cadê as palmas pra Pedrita e a musicinha? Como é o nome dessa vegem marca? Como é o nome? Vendelzinha de Avinha. Vendelzinha de Avinha. Cadê o som? Cadê as palmas pra ela? Vendelzinha de Avinha. É Avinha do Sinto Pica Pau? Pro meu nome. Dende Costa na pastorela Cadê as palmas pra Dende Costa? Música Cadê os gritos pra Dende Costa? Ela tá Dende Costa, ela se laça Tem de ir pra lá, ok? Quem não desfilou Belinha do TB Cadê as palmas pra Belinha do TB? Fica aqui na relação dos três classificados E essa maga? Joelma Paula Tejando Música Cadê as palmas pra Paula Tejando? Jogo no beat Como é o nome dessa? Carolina Carolina Conká Na pastorela Carolina Conká Cadê as palmas pra Dende Costa? Cadê as palmas pra Dende Costa? Música E aí? E aí? Vai Carolina Negona Não sei o que da furacão A rapariga A rapariga Ronaldo E a enfermeira do papo E a enfermeira do papo E a... E quem desvalda? Vai fazer... Uma outra etapa aqui Olha minha pequenininha Ó, vamos fazer agora a eliminatória Cadê a Ana? Vamos ver aqui Eu vou só perguntar O meu nome é da... Vamos ver Junto, faixa do meio Agora aí a decisão final Vai lá pro centro No centro Ó, se tiver pouco grito Já cai fora É mamãe Gritos para Gene Clécia Gritos para Gene Clécia Fora Agora Quem foi a outra? Depois de onde ela foi? A rapariga, né? Não, mas tem que dizer o nome aqui A rapariga é gorda Cadê a sua rapariga é gorda? Cadê os gritos? Tá fora Tá fora Quem é agora? Como é? Colute Palmas para a Colute Cadê? Mais grito pra Colute Vem pra cá Ela foi forte aqui Agora Depois dela foi a rapariga A preta, né? Como é o nome dela? Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Eduarda Caroline Gritos para Eduarda Caroline Matem Matem Vem aqui Vai ser difícil Vem a doada Caroline Tá vocês dois, né? Os dois aqui Esses dois aqui Agora vem Depois foi a Palmas para Kingsvalden Gritos Cadê os gritos A Kingsvalden? Não, Kingsvalden Vai, Kingsvalden Pelo visto Eu vou voltar de pé Vou ficar sem bebê Independência Agora Gritos para a preta Rapariga preta Agora A enfermeira Do pop mais Tá dormindo Já fora Foi menos do que os outros Agora Gritos e palmas A Carolina Carolina Vamos a seguir Primeiro lugar Carolina Vamos a seguir Vamos a seguir Agora o segundo lugar Rapariga nega Rapariga nega Vamos escolher Vamos fazer uma performance Vai escolher o segundo lugar As três vão lá Bota a musiquinha aí Aí Samuel vai escolher Vai escolher o segundo lugar A princesa das vinte Vai música aí Aí Samuel decide Rapariga nega Rapariga nega Rapariga nega Rapariga nega Eu gosto de curtir mesmo Eu gosto disso É muito lindo Carolina 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 Vai escolher o segundo lugar Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra perto de mim aqui Vamos ver aqui, segundo lugar, eu vou dizer a Galega Gritos pra Galega Gritos pra Mariga Pronta Agora, Eduardo Apuracão Eu vou consultar a condição aqui pra ver quem é o segundo lugar Segundo lugar, a Negona Agora vamos escolher o terceiro lugar A Galega ou a Eduarda Apuracão Gritos pra Galega Gritos pra Eduarda Gritos pra Galega Gritos pra Galega Gritos pra Eduarda A Galega, a Comissão Avalio aqui, a Galega, terceiro lugar A Palavra do Grau da Comissão Agora, Prefeição Eu vou entregar o dinheiro aqui Vem pra cá Primeiro lugar aqui, 500 reais Não Vamos abrir aqui, né Cadê o pessoal da mídia aí? Pessoal, vamos ver aqui Vamos vir aqui, pra cá Faça só um pouquinho aqui Lembrar o seguinte Lembrar o seguinte A premiação não é da Prefeitura A premiação do bolso do próprio Prefeito Samuel O Samuel entrega 15 reais Para Carolina com o carro Vai, Samuel Um, dois, três, quatro, cinco Parabéns, Carolina com o carro Dois, três, quatro, cinco Carolina com o carro Música Achei set竹 Pessoal Ô Júnior Vem agora na Negona Vou ver Martin Se você corre com o Prefeit safely Se quiser tirar foto da自ita Da chief E agora, R$200 para melhoras do bebê Chegou o Bruno Chegou o Bruno Vai, beleza E daqui a pouco, ó, as nove horas, as nove horas, a carreira do Mamute começa a tocar. As nove horas, carreira do Mamute começa a tocar.